Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui do projeto Sementes da Luz, estamos aqui durante 4, 5 minutos, nem isso, né? A gente passar uma mensagem que esse povo de Órion e o povo de Sírio nos traz. Nós estamos falando sobre a era da regeneração na parte 6. Vamos bater um papo rapidinho. É, chegou a hora de nós, seres da Terra, nós precisamos trabalhar todos os nossos sentimentos, pensamentos e emoções. É hora da gente começar a dar valor à vida. É hora da gente se posicionar diante da vida com mais responsabilidade sobre o nosso papel no mundo. Todo mundo exerce papel e de repente, poxa, o que você está fazendo, hein? Esse é o momento de a gente chegar à Terra e à vida de forma totalmente diferente. Um olhar mais humano, mais respeitoso para com tudo, para com o que está acontecendo conosco e à nossa volta. A era regenerativa está apenas começando e muito tem acontecido em todo mundo. Mas eles querem fazer uma pergunta, eu também quero fazer uma pergunta, né? Eu quero perguntar a você, você sabe o que está acontecendo no mundo? Você tem percebido as mudanças climáticas, as coisas absurdas que os políticos e pessoas de posse têm feito, minha gente? Meu Deus do céu! O aumento de atrocidades violentas que estão aparecendo, meu Deus do céu! Pessoas, pessoas, pessoas completamente largadas e desamparadas nas ruas. Pessoas idosas são levadas no médico, nos hospitais, no SUS da vida e são largadas lá, abandonadas. Isso quando deixam nos hospitais. Enfim, vocês têm percebido tudo isso? Pessoas passando fome, sede, desempregados, estão se suicidando. Meu Deus do céu! Puxa vida! E tudo isso é resultado das nossas próprias ações. É verdade, nós temos durante muito tempo agido com muito ódio, querendo se vingar, pessoas na ganância, na raiva. Resumindo, no egocentrismo total. Nós não perdoamos não, você escreveu, o pau comeu, eu vou fazer diferente. Ah, você fez isso? Eu não quero saber do seu degrau evolutivo. Eu não falo mais com você. Eu vou te maltratar. Pá, meu Deus do céu! É isso? Todas essas atitudes são ações permeáveis do ego. É, minha gente. Quando estamos no amor, quando realmente nós estamos na caridade, não agimos no mal. Não, agimos no bem. Nós fazemos questão de contribuir com a vida do outro. Mas isso tem acontecido? Que se dane o outro, não é assim? Não é comigo que se dane o outro? Não estou nem aí. Ah, é meu pai que fez isso? Não estou nem aí. É, minha mãe. Meu pai devia ter feito isso, minha mãe devia ter... Minha gente. É, puxa vida. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Com a era da regeneração, nós devemos mudar tudo isso. Inclusive, muitas dessas coisas vêm se tornando mais aparentes. Justamente para que nós possamos despertar a corda para as coisas positivas que todos nós devemos fazer. É, dá tempo ainda de fazer as coisas. Dá tempo de abraçar, de chegar, de viver. Tipo, vamos. Muda. Muitas dessas coisas ocorrem por tamparmos os nossos olhos. É. E ignorarmos as situações. Mas não quero... Olha, quanto mais distante, melhor. Não olho, não quero ver, minha gente. Como se não fosse responsabilidade nossa, né? Mas não é assim. Não. Nós precisamos começar a nos conscientizar que todos, todos somos iguais perante a Deus. E devemos mudar tudo isso, contribuindo com o que a gente pode. Seja uma oração, um auxílio, em doação, um manifesto, um abraço, uma reconciliação, não importa. Nós temos que mudar. Enfim, seja como for, de acordo com as nossas possibilidades, o que você pode fazer? Liga para sua mãe, liga para o seu pai, visita o seu avô, liga para o seu avó, liga para o amigo, está tudo bem? Fala, eu te amo, eu gosto de você. Manda zap, faz alguma coisa. Minha gente, nós temos condições de realizar coisas maravilhosas. Nós precisamos despertar. Nós precisamos começar. A gente precisa começar a fazer. Vamos cuidar da gente. Vamos cuidar. Mas vamos cuidar também do nosso próximo, do nosso planeta. Você tem sentimento, o próximo também tem. É. Vamos recolher, de repente, vai, os nossos lixos egocêntricos. Vamos reciclar para se fazer uso para um mundo melhor, para todo mundo. É. Minha gente, a Terra vai mudar. É. A Terra vai mudar. Está mudando. Então, vamos mudar também. É, vamos mudar com ela. Vamos fazer parte disso em favor da vida e da igualdade para todos. Esse pessoal, esses espíritos de óleo, sírios, outras equipes que estão aqui, eles torcem por nós. Estão sempre nos amparando. Vou ficando por aqui. Tchau, meu gente. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.